Bem, então... É, então... Tem uma história aqui verídica, real, bacana demais, que o meu padrinho Adi vai contar agora da nossa família, retratando a situação que o nosso saudoso tio Boduíno vivenciava. Conta aí pra nós, tia Adi. Rapaz, nós estávamos numa lavoura de algodão, e tinha muita gente. E o Dete, todo mundo falava que ele era muito feio. Aí uma pessoa lá no meio falou pra ele que ele parecia demais comigo. Ele arrancou a sacola de algodão da cintura, jogou pra lá e saiu doidinho correndo no meio do povo e gritando. Vocês falam que eu sou feio aí, ó. Vocês falam que eu sou feio? Eu pareço com Adi, ué. E correu a roça inteira gritando, ué. Eu sou bonito. Eu sou bonito, eu sou bonito. Eu pareço com Adi. E quem confirmou essa história pra mim, contava com a maior satisfação, é o nosso saudoso tio Boduíno, né, tia Adi? Também, que tinha boas histórias. Tia Adi, primeira vez que eu ouvi isso foi com o tio Boduíno, contando essa história pra mim da Rosa lá, que o Dete foi bonito, né? O Dete, nosso querido Detão da tia Lilia. É isso aí, mas uma história boa, né, padrinho? Mais uma? Tem muitas outras aí, pessoal. Vamos lá. Tá todo mundo aí, ó. Detione. Ela tá onde? Tia Jani, essas histórias do Tia Jani, é tudo verdade, né, tia Jani? Paraúna? Hã? Não sei, não. A Anny é que gosta das histórias, né, Anny? Mais uma, Detão, aquele abraço, Detão, abraço a todo mundo. Bom caminho pra nós. E é a Rosa, né? O homem é bonito. O homem é bonito. Bom caminho. O senhor mora e o ratuba. O senhor mora e o ratuba.